Só amanhã, só amanhã, que eu quero gritar um pouquinho Eu não quero mais, eu não quero mais Amar essa mulher Ela magoou meu coração Me digo o que foi que ela fez Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso eu não quero não, não, não Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso eu não quero não Minha nega é maneta e a neve maneta É cega no olho, cega no olho Tem pouco cabelo, pouco cabelo carrega piolo E eu já falei pra você, Anderson Joga essa mulher no lixo A neve caneca tem pouco cabelo Ela bebe cachaça e joga no bicho Eu não quero mais, eu não quero mais Amar essa mulher, amar essa mulher Ela magoou meu coração Me digo o que foi que ela fez Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso eu não quero não Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso eu não quero não Digo preto, malandro, veneno Agora é sereno, vivo de paixão Só se dele ser correspondido É bem sucedido e não há mais em vão O contrário foi o branco Chico Tão belo e tão rico, o dono da garzão Não valeu Não valeu, não valeu financeiro Pois não há dinheiro que compra emoção Ele quis viajar de saber Mas era jogada de vacação Não saiu, mas engalhou Não chegou alto, mas A descontar Dois, amor, é difícil curar Dois, amor, é difícil curar Ai, como dói Ai, como dói a dor Ai, como dói a dor de amar Quem te desencanto Sabe quem ia chorar Esse mundo não tem professor A matéria do amor ensinar O fogo se encontra, doutor Onde amor é difícil curar Vai, ai, 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 ai Na fila do bicho, tô sonhando, mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Ando fazendo de tudo, querendo tirar meu humor Creve de paz, creve de amor Cê anda espalhando bomba, o bom malandro não tomba Dá uma volta, quem torna e acorda o país Tô sonhando, mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Falando só, eu sou sonhando, mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Olha, vamos na testa do cachambu Aravajão com saravá, igual a meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer, igual a meu filho que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver Ô, negra jovelina me dá água pra beber Se você não me der água, vou falar mal de você Eu meia-noite, o galo já cantou A igreja bate cedo, é na dança do chambu que eu vou para o papo Eu meia-noite, o galo já cantou A igreja bate cedo, é na dança do chambu que eu vou para o papo O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver Carreiro novo, carreiro novo, e não sabe carregar O carro toma, como é feca do lugar, carreiro novo Carreiro novo, e não sabe carregar O carro toma, vou falar mal de você Olha, vamos na dança do cachambu Aravajão com saravá, igual a meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer, igual a meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer, o tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Olha a pressão, sabe? Alô, mochete! Quem nunca viu, vem ver, aldeirão sem fundo, bebê Quem nunca viu, vem ver, aldeirão sem fundo, bebê Quem nunca viu, tá vendo, aldeirão sem fundo, bebê Quem nunca viu, tá vendo, aldeirão sem fundo, bebê Eu disse Bebeto, Bebeto subiu o morro gritando Fiz treze, mandando a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir, mandou repetir, mandou repetir Mandou repetir, mandou repetir a rodada de selva Era coronel, bem perto, bem perto subiu o morro gritando Fiz treze, mandando a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir, mandou repetir a rodada de selva Três vezes, dizendo que pagava tudo e também Era coronel, chegou num carteado Perdeu pro perder Chegou na esquina, deu nota de quina Pra valer O morro inteiro ficou perfumado Com o perfume que a nega do vento ganhou Até quem não é Até quem não é Até quem não é Até quem não é De madrugada Vindo sujeira Com o cercado Tanta correria E o tal de Bebeto A polícia levou Até hoje o morro quer saber Com a loteria que o Bebeto A setor Foda até quem não é Até quem não é De xeraxiru Até quem não é De xeraxiru Foda até quem não é Até quem não é De xeraxiru Alô, meu latera Empresário, me nova Até quem não é De xeraxiru Chegando de vacina Ainda gasta um pouco de esperança Apesar Das desavenças Afinal Não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar o desabou Sendo mais um caso de amor Ainda resta Ainda resta Ainda resta Ainda resta um pouco de esperança Apesar Das desavenças Afinal Não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar o desabou Se não mais um caso de amor Mais um caso Como existem tantos por aí Pra se machucar Só pra se ferir Dessa vez Não vamos nos deixar levar Podemos superar O corpo de boa vontade Não importa o tempo Coração Não tem idade Mas um caso Como existem tantos por aí Pra se machucar Só pra se ferir Dessa vez Não vamos nos deixar levar Podemos superar O corpo de boa vontade Não importa o tempo Coração Não tem idade 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 Verdade, perdida, fim da tempestade Que o sol nascerá, fim dessa saudade E de ter outro alguém para amar Quando eu piso em folhas secas Caída de uma mangueira Penso na minha escola E nos corretas da minha estação Primeira não sei quantas vezes Subi o morro cantando Nebre o sol me queimando E assim vou me agapando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Na minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caída de uma mangueira Penso na minha escola E nos corretas da minha estação Primeira não sei quantas vezes Subi o morro cantando Nebre o sol me queimando E assim vou me agapando E assim vou me agapando Que eu não posso mais Um dia, meu coração foi consultado Para saber se eu tô errado, era difícil de achar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca do meu desencanto ficou, ficou Só o amor pode acabar A marca do meu desencanto ficou, ficou Só o amor pode acabar Porém, ah, porém, é um caso diferente Que marcou um feliz tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Amiga, por uma tristeza Não pensava em todo o amor Por alguém que não se lembra, meu senhor Cortela, cortela O salva trazendo a morada Meu coração conquistou Vamos lá, gente Meu coração se deixou lemar Foi o rio que passou em minha vida Que o meu coração se deixou lemar Lá, 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 O negro samba, o negro joga capoeira Ele é o rei da verde rosa da mangueira Mas será, será que já ganhou a liberdade Só um pedacinho, só um pedacinho pra alocaçar galera Só um pedacinho pra alocaçar vocês, né? Um pedacinho da beija-flor pra netinha, vai Mimelo Em nome do pai, do filho, a beija-flor É Guararim, sete povos Na fé e na dor, sete menções de amor Em nome do pai, do filho, a beija-flor É Guararim, sete povos Na fé e na dor, sete menções Eu canto samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele não posso viver Como ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo durado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria Falando coisa da gente Se você anda tristônio O samba fica contente Segura o choro criança Vou te fazer o carinho Tocando o samba que leve nas cordas do meu cavaquinho Eu canto o samba Eu canto o samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo Eu soube, eu soube que você anda falando Mandando pra voltar ao nosso lar Tá outro lar Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Eu soube, eu soube que você anda falando Eu soube, eu soube que você anda falando Eu soube, eu soube que você anda falando Mandando pra voltar ao nosso lar Tá outro lar Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Alô meu rolante Ah, você não mereceu O amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não seguiu os mandamentos E tanto mentiu Que conseguiu tudo acabado Ah, quero viver em paz Você pisou demais Com o coração sofrido Simbora Eu volto pra Ossia Pro meu mundo proibido Onde eu nunca devia ter saído Eu volto Eu volto pra Ossia Pro meu mundo proibido Onde eu nunca devia ter saído Ô, segura na palma da palma da mão Segura na palma da mão Ô, segura na palma da palma da mão O bagote fica bom Ô, segura na palma da palma da mão Segura na palma da palma da mão Ô, segura na palma da palma da mão O bagote fica bom Quem foi que falou Quem foi que falou Que eu não sou o moleque atrevido Sempre fui Ganhei minha palma de barba Dançava de roda Fico feliz em saber o que fiz Pela música Me dá falta um favor Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou Também sou uma linha de frente De toda essa história Nós temos um novo novo Damos uma grana sem glória Nós se discute talhado Nem seu argumento Me faça um favor Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou Se a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Já tá no meu peito Certo preconceito E muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Essa música é nossa raiz Tá choverão de gente Que fala de salve Não sabe o que diz Por isso vê lá onde vinda Respeita com a vida Que a gente suou Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou Igual o dia e o dia e o dia Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou Chegou Por isso vê lá onde vinda Respeita com a vida Que a gente suou Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou Chegou E quando chegando Chegou Por isso vê Que a gente suou Respeita quem pôde chegar Onde a gente chegou Quem entrou na roda Foi uma boneca Foi uma boneca Que entrou na roda Foi uma boneca Foi uma boneca Foi uma boneca Que entrou na roda Dinaga te dinta Dinagina te nai Dinaginagina te nai Pocitando todas as lojas Je' samba de roda Dinagina te nai Dinagina te nai Dinagina te nai Oh pomba Vem ver o meu amor Vem ver o meu amor Minha sereia rainha do mar 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 Sabe Dorival Caim Caim Próxima música de trabalho do Baracuá Quero vir! O Alex tá mandando eu sair Que isso? O Marcelinho tá mandando eu sair Que falou? Ai, Deco Deu pronto, mandou eu sair Continua, continua o trabalho Oi! Que conta quadras Que conta histórias, história, lindar Oh! Senhora da dança que conta a história Senhora da dança me agrada Senhora da dança que comula Acabando o curso lá Senhora da dança vai murmurando Estoura clara Na hora que o sol se esconde E o sol não chega E o senhorzinho vai murmurando E o senhorzinho vai murmurando E o senhorzinho vai murmurando Segunda-feira, hein, vinte e cinco, zero, nove, noventa, trinta Peixe-se, meu filho, no meu bar Esse é o Dumakinen, é a boca do mato Faça a caíram,馬inho, baia, 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 baia Baite na palma da manha Tchá, tchá, tchá Segunda-feira, tá, toda quarta-feira aqui Bairro 8000 Pusido do Barril Com o Bairro Com o Bairro Com o Bairro Convidados E hoje O show bem do samba Lá no Silenardo do Mulejo Terça-feira Arindo Cruz Sombri Bairro 8000 Combina com o Bairro Obrigado, Anderson Tamo junto, tá? Lá no Silenio 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 Obrigado.